Hello everyone! Você conhece a expressão dog tired? Dog tired significa sentir-se exausto, muito cansado ou completamente esgotado, sem forças para fazer nada. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Ela estava cansada no final do campeonato. Ela jogou todos os jogos. Ela estava cansada no final do campeonato. Ela jogou todos os jogos. Ela estava cansada no final do campeonato. Ela jogou todos os jogos. Eu estou totalmente esgotado depois de três dias de viagem. Eu estou cansada totalmente cansada depois de três dias de viagem. Eu saí o dia todo e voltei para casa cansado demais. I had been out all day and came home dog tired. Excellent! Faça agora uma frase com dog tired nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, Facebook e procure pelo podcast Melhore o seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Um grande abraço and see you next class! And here we go! 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 And here we go!